Reta final é importante as pessoas se conscientizarem com relação à responsabilidade que tem nas mãos nesse próximo dia 26 de outubro, né doutor? Bom dia! Sim, algumas vezes a gente não valoriza o poder que a gente tem através do voto. Eu acho, na história do mundo todo, as pessoas mataram e morreram, principalmente morreram por causa da liberdade, por causa da democracia, por causa do voto. Então a gente tem que valorizar esse poder que a gente está na mão. A gente tem que valorizar o momento que a gente vive enquanto o nosso país ainda é um país democrático. E as condições que se impõem hoje me fazem lutar por um nome. As condições que se impõem hoje me fazem lutar por um nome que eu acho que vai manter esse privilégio que a gente tem, que é a democracia, que é o voto, que é a liberdade, que é a liberdade de pensamento. E esse é o nome, para mim, chama-se Aécio 45. O Aécio Neves é o candidato, hoje pode-se dizer, o mais preparado para representar o nosso país, né doutor? Ele está há 30 anos na vida pública. São 30 anos. A própria Dilma e a própria Lula, antes da campanha, elogiavam o Aécio Neves. Falando que ele era um ótimo governador, uma pessoa de bom trato, uma pessoa, um político honesto. Isso antes da campanha. Aí eu pergunto, o que mudou? Mudou apenas a campanha. A necessidade de manter um projeto de poder. Não é um projeto de Brasil. Não é um projeto de democracia. É um projeto de poder. Eles estão há 12 anos no governo e querem ficar mais 20, mais 30, mais 40. E a democracia, para uma democracia se firmar, ela precisa ter alternância de poder. Quando você mantém o mesmo grupo sempre no poder, você arraiga aquele grupo no poder e você faz com que aquele grupo fique corrupto, que crie condições de corrupção mais fácil. Então nós temos que impedir que isso ocorra. E a gente vai fazer isso no dia 26 através do voto. E na minha opinião, o voto 4545. Doutor, o que o senhor observa nessas pesquisas que foram divulgadas pelos institutos que aí estão? É interessante das pesquisas que todas, Wellington, todas as pesquisas desde 2002, sempre, sempre erraram a favor do PT. Isso não é opinião. É só você buscar na internet. E o que eu vou falar aqui, eu vou falar todas as coisas. Quem estiver me ouvindo, por um acaso estiver me ouvindo, pode buscar na internet isso. Hoje a gente tem internet. Hoje é fácil você comprovar. Se eu estiver mentindo, eu estou mentindo na cara dura para vocês. Você que está me ouvindo agora, provavelmente está me ouvindo através da internet. É só você digitar o Google e procurar. E vai ver se o Dr. Rodrigo está mentindo ou se o PT, na sua campanha sordida, baixa, mentirosa, em que fez isso com o Eduardo Campos, que Deus o tenha, que fez isso com a Marina, e agora está fazendo com a S. Uma campanha baixa, uma campanha mentirosa. Eu vou colocar aqui cada mentira que eles tiveram. Desde 2002, todas as pesquisas deram um valor maior para o candidato do PT e um valor menor para o candidato do PSDB. Todas as pesquisas, sem exceção. Vocês lembram agora, há três semanas atrás, a gente não pode esquecer. Três semanas atrás, elas falavam, a pesquisa do dia anterior falavam que o Aécio tinha 23%, 24%. Qual que foi a votação do Aécio? 34%. Aécio, eles erraram até a pesquisa de boca diurna. Exato. Aí você pergunta, por quê? A pesquisa ganha eleição? Não é, Aécio. Ninguém, não é porque a Dilma está na frente da pesquisa que ela vai ganhar eleição. Pesquisa não é eleição. Só que quando eles colocam uma pesquisa falsa, eles fazem o quê? Eles desmotivam a gente. Muitas pessoas ficam desmotivadas. Puxa, o Aécio vai perder, então eu vou parar, eu estou cansado e tudo mais. É isso que é o intuito da pesquisa falsa, dessa pesquisa comprada. Você sabia que o Ibope tem um contrato com o governo sem licitação de milhões de reais? Não, o doutor Rodrigo está mentindo? Procura na internet, procura no site Transparência. E lá vai estar dizendo isso. Aí você começa a pensar, há 21 dias atrás eles davam 24% para o Aécio. O Aécio fez 34%. É um erro de 50%. Eles tiraram metade, quase metade dos votos do Aécio. Alguma coisa tem. Bem observado também essa questão aí, doutor, das pesquisas. E outro medo que muitas pessoas têm, sempre questionam a nossa reportagem nas ruas, com relação se o Aécio ganhar, corte do Bolsa Família, esses programas sociais que aí existem. Como é que a gente pode explicar isso para o pessoal que está nos acompanhando, doutor? Eu quero, quem estiver me ouvindo, não é para pensar se o Rodrigo é isso, se o doutor Rodrigo é aquilo ou quem. Não é a pessoa que está falando. É o que se está falando. Se você está me vendo agora, procure na internet, projeto do Bolsa Família. O que é o projeto do Bolsa Família? Quando o Lula fez o Bolsa Família, ele juntou os projetos que existiam antes. É só você procurar na internet. E no primeiro parágrafo do projeto está lá. O projeto do Bolsa Família consiste na união do Bolsa Escola, do Bolsa Alimentação, do Vale Gás, através do Cadastro Único. Isso era do governo Fernando Henrique Cardoso, com a esposa dele, a dona Ruth Cardoso, que tinha um outro projeto muito interessante, que era o Universidade Solidária. É isso. O Lula, o Lula, o projeto do Bolsa Família não é do PT. É do PSDB. Isso é verdade. Procura na internet. É simples, é fácil. Se eu estiver mentindo, eu estou mentindo na cara dura. Mas eles não têm vergonha de mentir na cara dura. Você que está me ouvindo pode procurar na internet isso. E no final do governo Fernando Henrique, esses projetos, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás e o Cadastro Único, beneficiavam 5 milhões de famílias. Passaram-se 12 anos, o Lula e a Dilma e o PT se apropriaram desse projeto, dizendo que é deles, e agora fazem terrorismo falando que se o Aécio ganhar, vai acabar com o projeto. Eu tenho amigos meus que receberam no celular. Eu não, mas amigos meus que têm no celular mensagens falando não vote em Aécio porque a Aécio vai acabar com o Bolsa Família. Isso é uma mentira. Mentira. O projeto do Lula, antes, se chamava Fome Zero. Não deu certo. Era um tal de cartão, iam fazer quitandas que iam vender alimentos só para essas famílias. Não deu certo. Você pode procurar, você que está me ouvindo agora, digite no YouTube. YouTube é um site da internet, você digita lá Lula e Bolsa Família. Antes do Lula ser eleito, você vai encontrar um vídeo, ele falando do Bolsa Família. Sabe o que ele fala, Wellington? Ele fala o seguinte, o Bolsa Escola, que na época era outro nome, o Bolsa Escola é uma bolsa para comprar o estômago do pobre, porque infelizmente no Brasil o pobre não vota com a cabeça, vota com o estômago. Isso é o Lula falando. Antes de ser eleito. Depois de ser eleito, ele falou o quê? Ah, a elite vai acabar com o Bolsa Família. A elite vai acabar com o que nós damos para vocês. Gente, isso é mentira. Eu olho para vocês, eu olho no meu olho, você, você que tem filho, você que tem, principalmente você que tem filho, como que você educa teu filho? Através da mentira? Você educa o teu filho, se ele tiver boas notas, ele pode roubar, ele pode mentir. Essa é a educação que você dá, porque a educação que meu pai deu era ser honesto, não ser mentiroso, não passar na frente dos outros, não passar por cima dos outros. E o que a gente está vendo nessa campanha é justamente isso. De um lado, uma campanha da mentira, de passar para frente dos outros, de não reconhecer o mérito dos outros. Essa é a verdade. Então pense, como você educa os seus filhos, se teu filho tiver a nota boa, justifica, mesmo se o Bolsa Família fosse só do PT, qual que é a questão? Você vai justificar todos esses escândalos que estão acontecendo? Bilhões de reais da Petrobras estão sendo roubados. Bilhões! Com esses bilhões, quantas pessoas poderiam ser beneficiadas? Roberto, que foi preso, só ele vai devolver 70 milhões. Paulo Roberto? Aquele que foi preso, que está fazendo a denúncia, a delação premiada. Para ele fazer a delação premiada, o Wellington, sabe o que tem que acontecer? Ele tem que falar a verdade. porque se ele mentir na delação, a pena dele aumenta. Você sabia disso? Sabia. E para ele fazer a delação, ele tem que devolver o que roubou. E só ele vai devolver 70 milhões de reais. Agora eu pergunto para você, para que um governo que ajuda o pobre, eu não estou falando que o pobre, que a pessoa com mais necessidade, não tenha sido beneficiada por muitos projetos. foi, o tempo passou, faz 12 anos, e graças a Deus a vida melhorou, para muita gente sim. Mas para essa melhora continuar acontecendo, precisa ter tanto roubo? Precisa ter tanta mentira? Não pode ser assim. Eu não posso, eu não fui criado assim, meus avós e meus pais não me criaram assim. Eu sou de uma época em que a gente tinha que ser honesto, tinha que falar a verdade. Não era porque eu vinha com nota boa, que eu justificava um erro meu. Eu apanhava pelo meu erro. Mas essas pessoas que estão no governo, acham que não, que elas estão acima do bem e do mal, que elas podem execrar as pessoas, mentir continuamente, e vão se dar bem. Porque eu estou vendo que as pessoas parecem assim, ah, eu estou bem agora, tudo isso é por causa do Lula e da Dilma, então tudo bem, pode roubar a vontade. Eu acho que não deveríamos ser assim. Outra situação que questionaram a gente também, doutor, é com relação aos programas educacionais como FIES, ProUni. Esse programa já veio do governo passado ou era esse programa de governo agora dela? Como é que é a situação, doutor? Sempre existiu financiamento de bolsas. Mas eu vou falar uma coisa. Primeiro, antigamente, Wellington, e eu não tinha celular. Hoje eu tenho. E todo mundo tem. Como que era a vida em 94? Era diferente. Nós estamos em 2012. O Fernando Henrique assumiu o governo em 94. Fazem 20 anos. 20 anos. Passados. E a vida mudou muito. No caso da educação, eu vou te dar um dado. Isso pode ser procurado na internet também. O Lula fala que produziu muitas faculdades. Foi o que mais isso? Sim, ele criou algumas faculdades. Mas a maioria é desmembramento. A maioria é criação de faculdades que já existiam. Mas um dado que as pessoas não sabem, sabe o que é? O número de formados. O número de formados no governo Lula e Dilma diminuiu com relação ao número de formados em 2002 pelo governo Fernando Henrique. Então o que está acontecendo? Aumentaram-se as vagas, mas existe uma evasão. As pessoas não estão terminando as faculdades. Então o número de formados não aumentou. Não aumentou. Infelizmente. Por causa da baixa qualidade dessas vagas que estão sendo criadas. Hoje, em Londrina, o Elton, você vai no shopping center, não tem um shopping center que não tem uma faculdade. Tem faculdade no shopping. Quem conhece Londrina, no Catuai, tem faculdade. Até em shopping, o Elton. Mas as pessoas não estão formando. Elas estão deixando de fazer. Isso é a realidade. Ah, mas isso é mentira. Procure na internet. É muito simples. É fácil. Infelizmente o número de formados e a qualidade do ensino está muito baixa. Infelizmente. Promessas que não foram cumpridas. Questão do Rio São Francisco, a Ferrovia Norte, que inclusive foi destacada em programa eleitoral nesta semana. É importante alertar também, né, doutor? Eu queria saber... Eles estão há 12 anos do governo. O PT está há 12 anos do governo. Me diga uma obra, uma obra de grande porte em que eles terminaram. Você não vai conseguir. Na verdade, eu tenho uma obra que de grande porte que eles terminaram. O Porto de Cuba. Você sabia disso? Não, não sabia. A única obra de grande porte que eles terminaram, Elton, foi o Porto em Cuba. Cuba é um paizinho, uma ilha lá no Caribe. Mas por que em Cuba, doutor? Cuba é um paizinho no Caribe comunista. O governante de Cuba é Fidel Castro. Sabe quanto tempo Fidel Castro manda naquela ilha? 57 anos. 57 anos. E eles dizem, o PT diz que Cuba é uma democracia. O mesmo chefe há 57 anos. E é isso que o PT quer. Eles querem ficar no Brasil há 50 anos, há 60 anos. É o sonho deles. Mas nós não vamos deixar. porque dia 26 vai ser a Aécio 45. Mas voltando às obras, me diga, uma obra, Transposição do São Francisco, ela já foi prometida? Três vezes. Toda a campanha ela é prometida. E nunca acaba. A Transnordente não fez. A Transamazônica não terminou. Nenhuma obra do governo PT relevante foi terminada. Eles prometeram 6 mil creches. Não tem. criaram 400. Eles fizeram muitas coisas? Fizeram coisas, sim. Mas muitas coisas não terminaram. Isso é fato. É realidade. Não é mentira. Não é enrolação de campanha. Eles prometeram metrô em todas as cidades. Nenhum metrô terminou. Nenhum. Muitos nem saíram do papel. em Curitiba nem saiu do papel. Mas toda campanha é a mesma promessa, Wellington. Sempre igual e tem gente que cai nisso. Nós não podemos concordar com isso. Uma outra questão que inclusive questionaram foi o valor de investimento com relação à Copa do Mundo no Brasil, doutor. Também foi um grande investimento que poderia ser investido em outras áreas. É interessante, Wellington, a Noruega ela ia sediar os Jogos Olímpicos de inverno. Aí veio a entidade da Olimpíada para a Noruega e pediu que eles gastassem com isso, com aquilo. O que eles falaram? Na, na, ni, na, não. Não vamos mais sediar porque nós temos prioridades. E eu estou falando da Noruega. A Noruega não tem pobreza. É um país desenvolvido. O problema da Copa no Brasil foi o que? A questão de prioridade. Enquanto se gastou bilhões de reais em estádios, nós temos hospitais com dificuldade, Wellington. Aqui na nossa cidade, cidade pequena, tem dificuldades, nós temos limitações, mas vá numa cidade, num hospital de uma cidade grande, Wellington. Você vai ver pessoas às macas, pessoas internadas no chão do hospital. Isso é a realidade do Brasil. Então é uma questão de prioridade, Wellington. O que é prioritário? Jogo de futebol? O Brasil tinha que ter batido o pé. Não! Não! Hoje nós temos estádios em Manaus, em Cuiabá, que não funciona para nada. São elefantes brancos, bilhões de reais gastos. Esse dinheiro não estaria melhor aplicado se estivesse aplicado em saúde? eu pergunto. Nem Boazópolis não precisa de investimento em saúde? Não precisa de investimento nas escolas? Quantas cidades seriam beneficiadas se a gente tivesse canalizado esse movimento? Acabou a Copa! E daí? Aquele oba-oba acabou e a gente ficou com os problemas. Nós ficamos com as nossas dificuldades de sempre. Então, Wellington, é uma questão de prioridade e esse governo não tem prioridade onde realmente deveria. ele tem prioridade em distribuir bolsa. E ninguém é contra distribuir bolsa. Mas, são 57 milhões de brasileiros que ganham bolsa, um quarto da população. E eles ficam felizes. Eu não fico feliz com isso. Sabe o que eu ficaria feliz, Wellington? Se eu não precisasse distribuir bolsa. Se as pessoas pudessem conquistar o seu próprio dinheiro, tivessem acesso a um emprego de qualidade. Você sabia que o número de desempregados está baixo, não é, Wellington? Exato. Mas você sabia que no governo do PT, eles deixaram de contabilizar como desempregado aquelas pessoas que recebem bolsa e não procuram mais emprego? Não soube, não soube, Essa é a realidade. Não é considerada? Não é. Isso é a realidade. Isso é uma coisa que o governo fez para manipular os números. Mentira! Isso é uma mentira. Certo. Doutor, responsabilidade está em nossas mãos, o momento está aí, nesse domingo, 26 de outubro, então é a hora do Brasil mostrar aí que quer progredir, que quer avançar e essa escolha é o Aécio Neves, né doutor? É o Aécio Neves. E quem está me ouvindo, algumas vezes pode estar me ouvindo e estar me olhando e falando, ah, mas ele é médico, ele é um doutor, ele tem facilidade. Muitas vezes tem aquela frase, um pouquinho chucra, mas vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tongos que a gente leva. Exato. Então, eu tenho uma família, meus pais vieram de Minas Gerais, mais especificamente de Múriaé, num caminhão, com os móveis no caminhão. Eles pararam quando vieram em Rio Bom, você conhece Rio Bom? Conheço. Na entradinha de Rio Bom, ali de Marilândia pra Rio Bom, tinha um sítio do seu Ernesto e meus pais, meu pai em específico, meus avós, eles pararam e moraram num paiol, um paiol, e viveram inicialmente num paiol ali no Rio Bom. Eles vieram com a mão na frente e a outra atrás. Eles dormiam em saco de milho. Saco de milho. Eles trabalhavam na lavoura de sol a sol, sem domingo pra conquistar alguma coisa. Meu pai estudou bastante, com 16, 17 anos, quem conhece ali em Rio Bom, Noir, Manuel, sabe, ele começou a ser professor. Essa é a realidade da minha família. Essa é a realidade. E quando eu era jovem, eu tive dificuldade. Eu trabalho desde os 13 anos o Ernesto pra conquistar, pra poder ter algumas facilidades. Eu fiz um vestibular de medicina que era bastante concorrido. E eu estudei a maior parte do meu tempo numa escola estadual, no Vicente Rijo, em Londrina. O vestibular que eu passei era 200 por um. 200 candidatos por vaga. e durante a faculdade eu tive que dar aulas. A faculdade de medicina integral, de manhã e à tarde, eu dava aulas à noite pra poder pagar os custos que a faculdade dava. Eu sei o que é trabalhar, eu sei o que é sofrer. Então, essa, e quando eu estou falando disso, eu não estou falando que eu não tenha sofrido, eu sei. Muitas vezes é essa briga de pobre contra rico, de branco contra negro, de mulher contra homem, de homossexual contra heterossexual. É isso que o PT quer. O PT quer dividir. E não deveria ser assim. Um país, vai ser um país forte se for um país unido. Sem essas divisões que o PT faz. Sem essas mentiras. Como que você quer, Wellington, que o Aécio reaja quando você faz um debate com a pessoa e a pessoa mente descaradamente? Mente sempre. Como que você que está me ouvindo, conversando com a pessoa, a pessoa mente na sua cara? Como que você reage? A gente fica indignado, fica triste. Então, a gente tem que ir contra a mentira que está, essa guerra que está se fazendo das pessoas, como se todo mundo, como se o patrão tem que estar sempre prejudicando o empregado, o empregado tem que prejudicar o patrão, o rico é mal, o pobre pode ser mal. Temos que parar com essas divisões da sociedade. As pessoas são diferentes. diferentes e a gente tem que respeitar as diferenças. O PT não respeita as diferenças. Para encerrar, uma mensagem especial para o pessoal que está nos acompanhando, doutor. Eu, pensem, pensem, analisem, vejam o que eu falei, procurem na internet, procurem informação real. hoje, hoje, agora, saiu mais uma revelação que o doleiro, inclusive esse doleiro da minha cidade de Londrina, ele falou que Lula e Dilma sabiam completamente dessa corrupção do petróleo. Eu pergunto para vocês, a Dilma está no governo Lula desde o início. Ela era ministra das minas e energia, ou seja, ela mandava na Petrobras. Ela era conselheira da Petrobras. Ela mandava a chefe, a presidente do conselho da Petrobras. Qual que é a Dilma real? Porque na campanha, ela fala que sabe tudo, que é capaz de tudo. Mas ela, na presidência, não sabe nada, não controlava nada, não tem culpa de nada. Quem que a gente está votando? Acontece bilhões de reais, Wellington, de desvio. As refinarias, bilhões, com bilhões de reais, Wellington, dá para fazer muita coisa. A gente vai trocar essas bolsas, essa teórica ajuda dos pobres por essa corrupção desenfreada que tira de quê? Exatamente dos pobres. Quando uma pessoa simples vai num hospital e não encontra o remédio, quando vai na escola e não tem o material de educação, ou uma escola precária, um hospital precário, quem que está sendo prejudicado? A bolsa não compensa isso, Wellington. Uma escola boa, um hospital bom, é com esse dinheiro que está saindo pelo ladrão. Eu pergunto, vou fazer uma pergunta. Hoje no debate, vejam o debate hoje da Globo. Lá no debate da Globo vai estar Fernando Henrique, vai estar o Alckmin, vai estar o Serra e vai estar o Aécio debatendo. São todos companheiros do mesmo partido. Agora, onde vão estar os companheiros da Dilma? Onde vai estar o Delúvio? Onde vai estar o José Dirceu? Eles estão presos. Presos porque roubaram o Brasil. O José Dirceu era o melhor amigo do Lula. Era o melhor amigo da Dilma. Inclusive, a Dilma entrou no lugar do José Dirceu no ministério quando ele caiu. Onde estão? Eles não vão poder ir no debate, Wellington. Sabe por quê? Porque eles estão presos. Estão na papuda. Presos. E se você olhar no site do PT, eles são considerados heróis. Isso que machuca. Nós não estamos votando para santo, Wellington. E eu não estou dizendo que o Aécio é santo ou que ele vai ser perfeito. Santo é só um. Jesus Cristo. Filho de Deus. Eu creio nisso. Talvez você não creia. Eu creio nisso. Mas não estamos... Não é candidato a santo. É candidato a presidente do Brasil. Se diante de toda essa história de corrupção, você ainda fizer vista grossa e votar no PT, você não está sendo conivente? Você não está apoiando isso? É essa a tua vida? Olha para o teu filho e fala. Você, filho, pode roubar um pouquinho, pode passar por cima de um pouquinho de algumas pessoas, desde que você tire nota boa e você ganhe dinheiro. Essa é a educação que você quer dar para o seu filho, que é isso que o PT está passando. Pensem bem. Dia 26, 4, 5. 45 Aécio. Algumas vezes o tempo passa e a gente esquece o que aconteceu no passado. Você que tem um pouquinho menos idade, tem 20 anos, 25 anos, talvez não se lembre. Mas você que tem 40 anos, 45, vai se lembrar muito bem. Lembra do Sarney? Plano Bresser, plano verão, plano cruzado, um cruzado, dois, fiscal do Sarney, falta de alimento nas prateleiras, inflação de mil por cento ao ano. Sarney, que hoje apoia a Dilma. Quem ganhou depois o Sarney? Collor, confisco da poupança, inflação de mil e duzentos por cento por ano. Eu lembro que eu era criança, ia comprar leite de manhã, porque a tarde era outro valor. Collor. Hoje, Collor apoia quem? A Dilma. E aí veio o Itamar Franco. O Itamar Franco chamou o Fernando Henrique Cardoso, que fez um projeto chamado Plano Real, que era para acabar com a inflação. No último ano do Collor, a inflação foi de mil e trezentos por cento, era oitenta por cento por mês. Quando o pobre recebia o salário, se ele não gastasse tudo na venda, no outro dia ele já tinha menos dinheiro. Se ele ficasse com o salário um mês debaixo do travesseiro, porque pobre na época, não. E hoje é difícil, não tinha conta em banco, não. E o que que acontecia? O dinheiro perdia valor dia após dia. Existia o Elton a conta? Talvez você não se lembre que você é jovem, que chamava, quem é mais velho lembra, quem tinha conta em banco lembra, chamava overnight essa conta. Sabe o que que era essa conta? Você recebia o dinheiro à tarde e você já depositava no banco para ela render e no outro dia você não perder dinheiro. Era esse o país que o Fernando Henrique pegou. E com o plano real, o que que aconteceu? Acabou com a inflação. Foi o primeiro plano que venceu, realmente a inflação. Sabe quem foi contra o plano real? Quem votou contra o plano real? O PT. O PT foi contra, porque ele era oposição, era contra tudo. Sabe quem foi contra a lei de responsabilidade fiscal que faz com que os municípios começassem a pagar em dia aos funcionários e não pudesse deixar dívida para os outros prefeitos? Foi o Fernando Henrique que votou, que fez a lei. Sabe quem foi contra? O PT. O PT foi contra a lei de responsabilidade fiscal. Então pensem, quando o PT fala que recebeu um país errado, um país perdido, é mentira, é mais uma mentira. Quem recebeu um país muito ruim foi o Fernando Henrique, que com capacidade fez o plano real e realmente acabou a inflação. E aí sim, as pessoas com mais simples puderam receber o seu salário e não ter a preocupação de gastar no mesmo dia, porque o salário, o real era valorizado. É aí que a pessoa mais simples pôde planejar, comprar alguns sacos de cimento, alguns tijolos, para poder fazer uma reforma no fim do ano, porque a inflação não corroía o salário. Aí sim o pobre, a pessoa com mais necessidade, teve oportunidades na vida. Quando Lula pegou o governo, pegou um país no eixo. Isso eles não assumem, eles não conhecem, conseguem reconhecer isso. Então qual foi o plano que mais tirou as pessoas da pobreza? Chama-se plano real. Só que isso aconteceu há 20 anos e a gente cai nessa mentira do PT agora. Pense bem, a inflação está aguentando. Você vai no supermercado agora, o que você gastava o mês passado, gasta? Você quer voltar no tempo do Collor e do Sarney? Pense bem, Collor e Sarney apoiam a Dilma. no palanque da Dilma. Não é do Aécio. O Aécio é quem tem mais competência. Não vamos esquecer o passado. Não vamos esquecer o que realmente aconteceu. Sem mentira, sem demagogia, sem papo furado, é papo reto, é papo verdadeiro. plano real, o PT foi contra. Então, eu, doutor Rodrigo Pereira, médico há 5 anos em Borrazópolis, peço a todos vocês que tenham carinho pela gente, que ouviram o que a gente falou, e tem muito mais coisa, coloquem a mão na consciência e votem no dia 26, Aécio 45. Eu sou Aécio 45, eu quero que em Borrazópolis tenha uma eleição em que Aécio seja o grande vitorioso. E no dia 26, o Brasil seja um grande vitorioso. Com 45 na cabeça. Vamos lá?